Oi, meu nome é Renata Guidi, sou fisioterapeuta dermatofuncional, pesquisadora, coordenadora do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ibramed, além de coordenadora do Grupo de Pesquisa em Tecnologias Aplicadas à Saúde. A fototerapia é uma modalidade terapêutica usada para tratar várias condições de saúde. O uso da luz solar para tratamento de doenças de pele já ocorria há milhares de anos no Egito Antigo, Índia e China. Nascia assim a fototerapia que envolve o uso de irradiação de luz artificial no tratamento de doenças. O tratamento médico com luz coerente e não coerente tem se expandido. Atualmente, em todo o mundo, novas aplicabilidades terapêuticas usando laser e LED têm sido desenvolvidas. É importante ressaltar que estudos demonstram que ambos, laser e LED, possuem efeitos biológicos similares e que as respostas promovidas pela fotobioestimulação não estão associadas com propriedades específicas da luz laser, como a coerência, e sim das reações advindas da absorção dos fótons por moléculas-alvo denominadas cromóforos. A coerência não é pré-requisito para processos de fotobiomodulação e a monocromaticidade do laser é compensada pela quase monocromaticidade da nova geração de LEDs. A fototerapia usa comprimentos de onda entre 247 e 1.300 nm e a emissão pode ser contínua ou pulsada. O efeito fotobiomodulador do laser e LED são parâmetros dependentes. A lei de Arnold Schultz afirma que existe apenas uma janela terapêutica estreita na qual você pode realmente ativar uma resposta celular, utilizando conjuntos precisos de parâmetros, ou seja, a fluência ou dose. Esta lei descreve que a baixa estimulação excita muitas vezes e provoca forte reação e um estímulo moderadamente forte normalmente inibe e inverte o efeito. Na prática, se a intensidade da luz é menor que o valor do limiar fisiológico para um determinado tecido-alvo, não produz efeitos fotoestimulatórios, mesmo quando o tempo de radiação é prolongado. Além disso, efeitos fotoinibitórios podem ocorrer ao utilizar altas intensidades de energia. As reações fotobiológicas envolvem a absorção de um específico comprimento de onda de luz por moléculas fotorreceptoras e a ativação ou inibição de processos fisiológicos, bioquímicos e metabólicos, através de efeitos fotofísicos ou fotoquímicos. De acordo com a literatura, as reações fotobiológicas podem ser classificadas em primárias e secundárias. As reações primárias derivam da interação entre os fótons e podem ser observadas poucos segundos ou minutos depois da irradiação da luz. Enquanto que, as reações secundárias são efeitos que ocorrem em resposta às reações primárias, em horas ou dias após a irradiação. O Antares é um equipamento de fototerapia por laser e LED. A irradiação de fótons de baixa energia, pela chamada laser de baixa intensidade ou por luz não coerente, pode modular vários processos biológicos. Esse fenômeno é denominado fotobiomodulação, a qual pode ser realizada por meio de aplicadores clusters, para uso em áreas de tratamentos maiores, com diferentes comprimentos de onda no mesmo aplicador, ou probes, para aplicações pontuais com comprimentos de ondas específicos e, potências de até 180 mW. Os aplicadores clusters foram desenvolvidos com tecnologia inovadora, visando a distribuição uniforme da luz na área de contato, para que ocorram resultados efetivos, e apresentam configurações que combinam os comprimentos de onda de laser e LED com até 13 diodos por cluster, com potências que chegam a atingir até 6.500 mW. Dessa forma, podem ser utilizados em tratamentos na área de estética, podologia, dermatologia, reabilitação e também laser pontura. O Antares apresenta aplicadores probe e clusters, com diferentes configurações e combinações de laser e LED. Além de apresentar um design moderno e opção de uso em modo contínuo e pulsado, os comprimentos de onda disponíveis nos aplicadores referem-se a... Possui ainda presets que direcionam o usuário para a terapêutica ideal. Os ajustes de dose podem ser feitos pelo terapeuta de acordo com a necessidade clínica. Esse equipamento permite tratamentos nas áreas de reabilitação e estética, usando comprimentos de ondas sequenciais diferentes. A inovação do Antares também se refere a terapias 2C e terapias 3C, para protocolos de tratamento diferenciados, que visam bioestimular o tecido, podendo agir em diferentes estruturas e diferentes profundidades na mesma sessão de tratamento.